Olá pessoal, hoje nós vamos compartilhar algo sobre prudência, algo que todos nós precisamos na nossa vida, estar sempre buscando em Deus, sabedoria, para agir na hora certa, porque a prudência nada mais é do que a virtude, a qualidade daquele que é atento, daquele que vê o perigo à frente, daquele que vê o perigo e evita a situação, ele corre da situação, a gente vê o caso de José quando foi seduzido, a esposa de faraó, ele simplesmente correu, quer dizer, isso aqui não é para mim, eu vou correr, então essa qualidade, essa característica é algo que nós devemos desenvolver, estar atento, pedir a Deus constantemente para nos dar sabedoria, para nos dar prudência, quer dizer, para dar sensatez diante de toda a situação, para a gente não cair no laço do maligno. A Bíblia nos exorta a ser simples como as pomas e prudentes como as serpentes, nem ser demasiadamente ingênuo de que pode ser levado por qualquer um, porque a Bíblia chama o ingênuo de tolo e ser ingênuo não é qualidade, embora muitas pessoas acham, não a Bíblia chama de tolo e ingênuo, mas também não ser demasiadamente astuto ao ponto de duvidar de todo mundo, viver uma neurose, não, mas ter um equilíbrio, nem ser tão ingênuo e nem também ser astuto demais beirando a desconfiança, mas viver nesse equilíbrio. É interessante que lá em Provérbios 22, 3, a palavra de Deus diz, o insensato vê o perigo e segue em frente, mas o prudente vê e evita, o prudente vê e evita a situação, mas o que diz o insensato segue em frente e sofre o dano? E hoje eu gostaria de chamar a atenção para coisas práticas do nosso dia a dia. Nas palavras das dez virgens há algo muito profundo, eu não vou me deter muito nessa parábola, mas eu vou citar quando as cinco virgens imprudentes, insensatas, tolas, tem vários adjetivos para elas, chegam para as outras cinco que tinham uma reserva e é muito interessante essa palavra, eu gostaria de chamar atenção para duas palavras no contexto da parábola das dez virgens, reserva e a palavra não. As insensatas reservaram o óleo. Quando o Senhor chegou, havia uma unção, quer dizer, eu não vou na unção do meu irmão, eu não vou na unção do meu marido, do meu pai, da minha mãe, não. A sua entrada no céu, a sua comunhão com Deus entre você e ele. Nós não vamos na carona de ninguém. Quando aquelas virgens, as cinco virgens insensatas disseram não, talvez você pense, mas por que ela não dividiu o azeite? Porque poderia faltar para elas. Elas poderiam ficar, ao invés de ter cinco que tiveram sucesso na sua busca, na sua caminhada para encontrar o Senhor, poderiam ser dez que não alcançaram nada. E elas disseram categoricamente não. Então, eu quero dizer para você, para uma vida de sucesso, para uma vida de prudência, é necessário aprender a falar não. Falar não para os parentes, falar não. Muitas vezes nós estamos ajudando pessoas e atrasando o poder, o tempo de Deus, o tratamento de Deus, a unção de Deus na vida dessas pessoas. Então, quando a palavra de Deus, as cinco vir disseram não, elas nos ensinam algo. Não há como ser prudente sem dizer não. E em que situação nós devemos dizer não? Há várias situações na vida. Não há ser fiador. Eu sei que é muito difícil, principalmente no Brasil, né? Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos ser fiador. É arrumar para a cabeça, né? Tem um professor brasileiro muito famoso, ele diz, se você quer emprestar dinheiro, se você quer ser fiador de alguém, você vai perder o dinheiro e o amigo. Porque ou ele não vai pagar, ou então a amizade vai por água abaixo. Então, que a gente aprenda a dizer não, dizer não a circunstância, dizer não ao pecado, né? As más companhias que vai te levando, porque um buraco chama outro abismo, um abismo chama outro. Não se assentar na rada dos escarnecedores. É simplesmente toda pessoa que se mete em problema. Se for procurar aquelas pessoas que andavam, elas não vão ter uma ajuda. Normalmente, as nossas irresponsabilidades se tornam responsabilidades para alguém. Normalmente, aquilo que a gente negligencia, desculpa, negligencia na nossa vida, alguém vai se responsabilizar por isso. Ah, é uma gravidez muito nova. Ah, é um vício. É caro, essas coisas se tornam pesadas e se tornam pesados para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem que evitar ser um peso, né? Ser uma carga pesada na vida dos outros. E sim, abençoar. É lógico que vai ter momentos na nossa vida que a gente pode passar por dificuldade e os amigos da sua família estão aí para isso. Mas não aquela coisa de cavar uma situação difícil, de ser negligente, de ser irresponsável e deixar o débito para outras pessoas pagarem. Seja ele emocional nos seus relacionamentos, quando a gente não cuida de nós mesmos e deixamos para o nosso companheiro cuidar de nós, da saúde. Quantas pessoas tornam peso na vida do marido, da esposa, porque não cuidou da saúde. Então que a gente tenha essa disciplina. Vamos ser prudentes, ser prudentes com o dinheiro. Quando a palavra de Deus diz ali, ela está falando de algo espiritual, eles tinham uma reserva de óleo. Mas eu quero trazer algo nesse sentido. É preciso ter uma reserva financeira. Você quer ser prudente na vida. Quando o dia mal vier, você tem algum dinheiro economizado. A minha filha, eu me orgulho muito dela. Ela começou a juntar dinheiro com nove anos de idade. Eu falei isso no casamento dela, duas semanas atrás. E ela é muito novinha. Ela não, não vou gastar. Ela tinha uma mentalidade de adulto para as finanças. E eu fico muito feliz, porque hoje, com 25 anos, eles estão casados, estão comprando a casinha deles. Sabe, a gente tem que procurar esse tipo de exemplo para passar para os nossos filhos e para nós mesmos sermos. Você quer ser uma pessoa próspera financeiramente? Tenha reserva. Porque o dia mal vai vir. A Bíblia diz que o dia mal vai vir para todos. Mas você tem alguma reserva? Ou você acha, não, Deus vai prover. Deus vai prover, mas a sua irresponsabilidade é você que vai colher as consequências. Porque Deus, Deus não vai te dar aquilo que você não semeou, que a gente colhe o que semeia. Se você semeia a irresponsabilidade, você vai colher dano e a irresponsabilidade. E mais do que semeia. Então, vamos ter essa reserva, essa reserva na vida espiritual, na comunhão com Deus. Eis que às vezes eles estão falando. Sabe, no dia da fraqueza, você tem uma reserva espiritual. Você lê a Bíblia todos os dias. Você busca a Deus todos os dias. A gente tem que ter essa postura. Tem dia que não dá. Eu sento aqui nessa mesa todo dia para ler a Bíblia. Tem dia que eu leio a mesma página duas vezes. A minha mente vai longe. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. Mas eu quero dizer para você, na sua falha, na sua fraqueza, na sua dificuldade, tenha um tempo com Deus. Tenha um tempo para reservar unção, para reservar comunhão, sabe? Para guardar algo, porque haverá um dia que você vai se levantar. Às vezes você não vai dar conta de muita coisa, mas há um conteúdo dentro de você. Há um potencial dentro de você. Então, que a gente aprenda a reservar e a outra coisa. Aprender a dizer não. Não ao pecado, não ao suborno, não às más companhias. Não a tudo aquilo que traz risco para a sua vida. Esses dias eu vi um comentário sobre um cantor muito famoso no Brasil. O casal vivia bem, tinham dois filhos, uma família estruturada. E a mulher levou a sobrinha para morar dentro de casa. Isso é o que eu quero dizer para as pessoas casadas. Tenham muito cuidado. Se você quer ajudar alguém, no caso desse casal, eles eram só milionários. E aquela mulher trouxe a sobrinha. Sabe o que aconteceu? O marido apaixonou na sobrinha e hoje eles estão casados. E essa mulher que tinha um casamento estabilizado, esses filhos, mais um divórcio, mais um tempo difícil na vida dessa mulher, dessas crianças. Não coloque pessoas dentro da sua casa. Se você pode, naquele caso, eles poderiam alugar um lugar para essa menina se querer ajudar. E ela veio fazer a faculdade, algo assim. Não coloque pessoas. Não coloque o seu companheiro, a sua companheira em situações delicadas. Porque a proximidade vai levar à intimidade. Então, não coloque pessoas. Você é casado, preserve a sua família. Ajude pessoas, sim. Mas não coloque ninguém permanentemente morando dentro da sua casa. Não abra um espaço tão grande para o seu companheiro ou sua companheira se envolver com alguém. É tanto caso de pessoas que se envolvem com outra pessoa da família que tentou ajudar. Então, evite isso, proteja a sua família, ajude, aluga um barracão, ajude financeiramente. Mas não coloque dentro de casa. Eu vou ler Provérbios 22, 3, que diz O homem prudente vê o perigo e evita. O insensato segue em frente e sofre o dano. Eu quero dizer isso para você. Que o Senhor, nessa noite, nesse dia, nos dê a sabedoria, sabe? Para administrar as nossas finanças, para administrar a nossa vida, para não desperdiçar a nossa vida, o nosso talento, aquilo que Deus nos deu. Não desperdiçar financeiramente. É interessante que Jesus, quando multiplicou os pães, Ele disse, junto os pedaços para que nada se perca. Você tem sido essa pessoa que economiza, que não joga comida fora, Que não joga o seu dinheiro fora com roupas de marcas caríssimas, com lançamentos. Eu moro aqui nos Estados Unidos e eu gosto de roupas, algumas roupas de marcas, Porque normalmente elas têm uma malha, né? Elas têm um tecido mais gostoso, mas eu não compro nada em lançamento. Aqui a gente tem a chance de pegar muita promoção, mas mesmo assim, Não desperdiça o seu dinheiro. Economize o máximo que você puder. Seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa prudente, sensata, Que tem cautela, que vê o perigo e se afasta dele. Não se exponha. Não seja essa pessoa que vai, Ah, eu vou dar o primeiro trago, eu vou dar o primeiro pega, como diz, né? As pessoas que fazem droga. Não dê esse passo, caminhe com pessoas que vão trazer edificação para a sua vida. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor nos dê essa sabedoria Para andar nos caminhos dele, para permanecer no caminho do Senhor. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe e inscreva-se no meu canal.